Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essas frasqueiras aqui, ou lancheiras, como quiser chamar. Com esse molde dá pra fazer até bolsinha. Olha que coisa mais linda, gente! É muito fácil de fazer, tá? Eu fiz ela em tricoline, na parte de fora, e por dentro eu fiz com etaflom, tá? E forrei com plástico cristal pra ela ficar mais resistente, né? Impermeável. Olha só que espaço legal, tá? Como vocês viram, aqui cabe uma viandinha, uns talelhos, uma toalhinha, e até uma garrafinha d'água deitadinha que cabe, né? Muito legal, muito fácil de fazer e muito prática pra usar, porque ela tem uma abertura excelente, né? Esse modelinho aqui eu adoro! E eu vou deixar disponível pra vocês também o molde em PDF, tá? Dessa peça, lá no meu grupo do Face, tá bom? Então, quem não tá lá no meu grupo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do convite pra participar, tá bom? E aí ele vai tá lá na sessão destaques lá do grupo, ok? Depois, no passo a passo, eu ensino como montar e recortar, né? Direitinho ali. Gente, eu queria aproveitar também e convidar vocês, pra quem não conhece ainda, olha lá o meu site, a minha loja virtual, tá? E tem bastante aviamentos, acessórios pra bolsas, ferragens, zíper, kit de tecidos, Inclusive, peças prontas que vai acumulando aqui no ateliê, eu já coloco tudo à disposição lá, à venda, por um preço bem acessível, né? Mais pra tirar o custo do material mesmo, porque são peças que eu já faço em aula, tá bom? Então, quem quiser aproveitar as promoções que tem por lá, inclusive a promoção do frete ainda tá valendo por tempo indeterminado, tá? Vai digitar o cupom de desconto lá na hora de finalizar a compra, frete grátis, tudo junto, conforme tá escrito aqui, tá? E aí, tu vai ganhar um desconto de 25 reais no frete, nas compras acima de 100 reais, tá bom? Então, chega de papo, né? Vamos lá pro material e pro passo a passo? Então, gente, primeira coisa é imprimir o molde, né? Então, tu vai imprimir o molde e aí tu repara que aqui tá escrito, ó, a dobra do tecido, tá? Então, tu vai imprimir ele e tu vai cortar em duas partes, ó. Tu vai cortar duas partes iguais essa aqui e vai colar o meio, tá? Aí tu cola com uma fita, ou como tu achar melhor, né? Pra ele ficar assim, tá? E aí, tu repara também que aqui embaixo, ó, tá escrito dobra do tecido, né? Que seria aqui, dobra do tecido. Que é pra tu cortar o teu tecido dobrado já. Se o teu tecido não tem direção de estampa, tu já corta inteirão assim, tá? Se o teu tecido tem direção de estampa, tu tem que colocar uma parte pra cada lado, aí tu corta, então, aqui com meio centímetro a mais, aqui só nessa basezinha, que é o espaço da costura, tá? Que nem no meu caso aqui, ó. Eu cortei meio centímetro a mais e costurei, tá? Então, é isso. Daí, feito isso, feito esse molde, né? Tu vai cortar uma vez no tecido de fora. E uma vez, aqui eu tô usando o etaflom, é aquele mais grosso, é o de quatro milímetros, tá, gente? Não aconselho a usar, eu comprei, mas é muito grosso, eu prefiro o de dois, que é mais fininho, tá? Então, esse aqui tu não precisa nem usar manta, eu já estruturei direto no etaflom, ó, tá? Então, é uma vez no tecido de fora, uma vez no etaflom, nesse caso, né? E uma vez no plástico cristal. O plástico cristal eu cortei ele inteirão, assim, não fiz as caixinhas de leite por enquanto, tá? Cortei ele inteirão, que fica melhor de pregar. E com mais ou menos um centímetro a mais em toda a volta, tá? E daí, a gente vai pregar no plástico cristal e depois refila o excesso do plástico. Isso aqui tudo mede 48 centímetros por 35, a largura total 35 e aqui no comprimento 48, tá? Só pra vocês terem uma ideia aí do que vai precisar de tecido, né? Aí, pras alças, duas tiras de 40 por 10, tá? Quarenta por 10, pras alças. Aí, aqui é pra fazer os puxadores dos lados, né? Pra gente poder puxar o zíper. Uma tirinha só de 16 por 8, tá? Dá pros dois isso aqui. E pra fazer um acabamentinho interno, duas tirinhas de 17 por 5, tá? 17 por 5. Isso é o que a gente vai usar de tecido, tá bom? Aí, depois a gente vai precisar de um zíper na medida de 63 centímetros, dois cursores pra esse zíper, viés pra fazer o acabamentinho ali pra colocar o zíper e quem for usar etiqueta, né? A sua etiqueta, essa é a minha aqui linda, da BV Etiquetas, nossa parceira aqui do canal. Eu sempre deixo na descrição, vou deixar também nesse vídeo, o link do contato comercial deles e o meu cupom de desconto, que é a hashtag Lucy com YBV, conforme tá escrito aqui embaixo, tá? Pra quem quiser fazer um orçamento sem compromisso, apresenta o meu cupom e tu ganha um descontinho especial lá, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo? Vamos começar, então, pelas alças, tá? Então, a gente vai pegar, né? As nossas tirinhas e aqui a gente vai dobrar no meio, ó, só pra vincar, né? Pra marcar aqui onde é que é o meio, aí daí tu pega um lado dela e dobra até ali onde tu marcou, até aquele meio, vinca também, se quiser pode fazer isso aqui lá no ferro, tá, gente? Vai pegar o outro lado e vai dobrar até o meio também, e vai dobrar tudo de novo aqui no meio, tá? Pra gente fazer a nossa tirinha, só que como ela vai ser uma alça, a gente vai fazer um acabamentinho aqui na extremidade também, ó. Então, a gente vai dobrar aqui, ó, um centímetro pra dentro, tá? Aí tu vai ajeitar ali de novo. E aí pode até colocar um clipezinho aqui. Ó, do outro lado também, né? Dobra ali um centímetro. E aí, dobra de novo ali onde tu marcou. Vou colocar um prendedorzinho, tá? E aí a gente vai passar uma costura aqui pra fechar e do outro lado só pra combinar, tá? Uma costurinha de cada lado. Ó, tá? Uma alcinha bem simples com acabamentinho ali nas pontinhas. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui, tudo igual. Ó. Aí a gente deixa de ladinho um pouco essas alças. Vamos pegar aquele pedacinho de 16 por 8 e vamos fazer a mesma coisa, só que não precisa fazer o acabamentinho aqui, tá? Esse aqui vai ser os puxadores, né? Do zíper, tá? Então, tu dobra no meio também pra marcar o meio. Dobra um lado até ali o meio onde tu marcou. O outro lado também. Dobra tudo de novo ali no meio e passa uma costurinha de cada lado. Aí a gente divide isso aqui no meio pra fazer os dois puxadores. Capaz que a minha cachorrinha não vai dar o ar da graça, né? A Moana sempre aparecendo nos meus vídeos. Aí vamos pegar a nossa parte principal aqui. Eu não sei se alguém já estruturou direto no etaflon, você já estruturou. Sabe que é difícil porque ele dá uma trancadinha assim, né? Ele dá uma seguradinha. Então, eu aconselho a estruturar sempre com esse quilting ondinho aqui, que é um dos mais fáceis que tem. E aí tu pode, quando tu for fazer a costura assim do... Pra fazer o quilting, né? Tu dá uma levantadinha assim no trabalho e vai passando na máquina. Fica bem mais fácil, ele desliza, né? Mais facilmente a parte de baixo, que tende a dar uma trancadinha ali. Ou se não, tu pode colocar uma folha de papel... Folha de papel de caderno mesmo por baixo e costura, né? Que ele desliza tranquilamente. Daí depois tu só rasga ali as folhas e tira, tá? Só uma dica aí pra passar pra vocês. Aí agora aqui, antes de colocar o plástico, a gente vai pregar as alças e a etiqueta, tá? Então, a gente vai dobrar isso aqui no meio, pra achar o meio. E vamos dar um piquezinho em cima e um embaixo. Vou pregar primeiro a etiqueta. Tu pode pregar tanto com rebite como na máquina. Eu já vou pregar na máquina, que eu tô com a linha já na cor dourada. Aí, a etiqueta também é mais ou menos onde tu quer, né? Cuida aqui, que aqui vai ser o finalzinho. Deixa bem centralizadinha, tanto aqui como na altura, né? Pronto, aí a gente vai pregar as alças. Então, as alças a gente vai medir dali daquele pique que a gente deu ali do meio. A gente vai medir cinco centímetros pra cada lado, tá? Faz uma marcaçãozinha ali só pra tu não te perder. Cinco centímetros pra cada lado. E aí, daqui pra dentro, tu vai medir mais cinco. Mede retinho, tá? E marca ali. Do outro lado a mesma coisa. Cinco e cinco. Cinco. E vai ser bem aqui que a gente vai pregar a alça, tá? Aí, ali onde tu deu o pinguinho ali, onde tu marcou, né? Com o teu giz. É dali pra fora que tu vai posicionar a alça, tá? Aqui a gente pode colocar um alfinete. O alfinete coloca superficial pra não... Pra evitar ficar furando o etaflom, né? Bota superficial pegando só o tecidinho de cima ali. Ó, aí tu vem com ela, cuida pra não deixar torcida, né? E vai lá no outro pontinho que tu fez também, do pontinho pra fora sempre, tá? Ó, assim. Aí, agora a gente vai fazer uma costurinha daquela reforçadinha, que é um quadrado, né? Um retângulo, com um X no meio, sabe? Aquelas costurinhas de alça mesmo. Eu vou fazer aqui e já mostro. Ó, essa costurinha aqui, tá? Aí, agora a gente vai repetir do outro lado e vamos pegar a outra alça do outro lado do mesmo jeito, tá? Com aquelas mesmas margens. Com aquelas mesmas margens. Pronto, aí agora a gente já pode pregar o plástico cristal, então. Quem for pregar o plástico cristal, quem for pregar o bagun, né? Quem for colocar o plástico cristal, dá uma conferidinha se não ficou nenhum fiapo de linha, nada, né? Pra não ficar aparecendo depois. Daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o plástico cristal aqui. Vamos sobrepor o trabalho em cima. E vamos passar... Vamos clipar toda a volta, tá? Pra deixar isso aqui bem sentadinho. Vamos colocar clipes em toda a volta. Ó, coloquei clipes, então, em toda a volta, tá? Aí, agora a gente vai passar uma costurinha, então, em toda a volta, bem na beiradinha, só pra segurar esse plástico, tá? Ó, bem na beiradinha do tecido. Depois a gente refila esses excessos. Agora a gente pode cortar, então, esse excesso de plástico cristal, né? Deixar tudo bem refiladinho. Ó. Pronto. Aí, agora a gente vai pregar o viés só nessa parte aqui, onde vai o zíper, tá? Só na parte arredondada. Aqui nas caixinhas de leite, a gente deixa aberto por enquanto. Então, a gente vai pregar assim, ó. Pelo lado de trás. Cuida com a alça ali pra não costurar a alça junto, né? Tu vai pregar o viés, então, começando daqui e termina aqui, tá? Então, tu vai abrir aqui, ó, o ladinho que tu vai pregar, tu vai abrir esse ladinho ali, tá? E vai posicionar aqui, ó, bem rente ao tecido. E aí, tu vai fazer a costurinha, tem a marcação ali da dobra do viés, né? Um pouquinho abaixo daquilo ali, tá? Vai dar uma costurinha de um pezinho de máquina, mais ou menos, tá? Ó, passando ali a marca da dobra do viés, um pouquinhozinho ali pra baixo, tá? Em toda a volta. Eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando. Não precisa esticar o viés, tá, gente? Mas vai deixando ele bem rente aqui na volta. Aqui a parte do meio, como isso aqui é arredondado, né? A parte aqui que fica pra dentro do viés, ela vai ficando franzidinha mesmo, mas é assim, tá? O importante é aqui na volta tu deixar bem alinhadinho, tá? Dá uma leve esticadinha no viés. Ó, o importante é aqui na volta, tá? Ele ficar bem certinho ali, bem rente, tá? Aqui fica assim mesmo. Aí, agora, a gente vai jogar ali pra frente esse viés pra rebater. Ó, daí tu vai dobrar bem, ele vai dar bem em cima daquela costurinha ali que tu fez agora por último, tá? Ó, tu vai dobrar bem em cima e vai fazer, vai rebater bem em cima ali da costura que tu fez por último. Que daí ela vai pegar tanto na parte da frente como na parte de trás do viés, tá? Se tu quiser, pode colocar clipes aqui em toda a volta antes de fazer o pês-ponto, tá? Pra quem tá começando agora, eu até aconselho clipar tudo, deixa bem certinho o viés. Aí, conforme vai costurando, vai tirando o clipes, né? Fica mais fácil. Prontinho. Prontinho. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa desse outro lado, tá? A gente prega, depois vira e rebate. Pronto. Agora, vamos pregar o zíper. Aí, a gente vai destacar esse zíper, ó. Vamos abrir ele aqui. E a gente vai pregar uma ponta, um lado do zíper em cada ponta, tá? Então, aqui, ó. Lado direito do zíper é o lado que fica os dentinhos pra cima, né? Então, esse é o lado direito, tu vai deixar ele aqui, assim, pra cima. Aqui na mesa, tá? E aí, tu vai sobrepor o teu trabalho em cima, tá? Deixa uma pontinha aqui, de uns dois centímetros, mais ou menos. Que é o espacinho depois pra gente colocar o cursor, tá? Ó, e aí, tu vai fazer a costurinha a mais próxima possível dos dentinhos do zíper, tá? Ó, tu vai deixar ali, ó, o mínimo espaço que é só pra correr depois o cursor, né? Então, quem usa a máquina doméstica, eu aconselho a usar um calcador de pregar zíper. Que daí, consegue chegar bem pertinho dos dentinhos. Aí, a gente vai pregar esse zíper dando uma leve esticadinha nele, tá? Vai pregando e vai dando uma esticadinha. Ó, gente, assim, ó, tá? Aí, agora, a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado com o outro ladinho do zíper, né? Lembrando que os dentinhos do zíper pra cima, que é o lado direito. E aí, tu vai sobrepor o teu tecido assim, ó. Os dentinhos ficam pra fora, tá? Deixa ali um espacinho. E vamos fazer a mesma coisa. Aqui o vídeo aparece pra vocês acelerado, tá? Mas eu faço bem devagarinho essa parte aqui. Sem pressa. Prontinho, agora a gente vai colocar os cursores, então. Então, a gente vai colocar... Em vez de colocar assim, virado pra direita, a gente vai colocar assim, ó, tá? Já virado do avesso pra evitar ter que estar desvirando. Ó, aí, tu ajeita assim aqui, ó. Aí, encaixa aqui, ó. Tecido com tecido, tá? Pra ele ficar bem alinhadinho. Vamos cortar esse excesso aqui de zíper pra não nos atrapalhar. Ó, aí tá alinhadinho ali o zíper, né? Aí, tu corta, pra quem tem dificuldade em colocar o cursor, ó, corta os dentinhos só de um lado do zíper. Ó, assim, só os dentinhos, tá? Deixa eu pegar os cursores aqui. Aí, tu vem com o teu cursor e coloca no lado que tem todos os dentinhos, primeiro. Aí, conforme vai descendo, tu vai encaixando ali do outro lado. E vai vendo se tá alinhado, tá? Vai ajeitando até ficar alinhadinho ali os tecidinhos. Ó, viu que ficou alinhadinho? Segura ali e puxa. Daí, vamos puxar aqui por dentro. Ó, vamos até aqui o outro lado. Aí, chegando aqui do outro lado, a gente vai encaixar o outro cursor. Mesma coisa. Pronto. Aí, agora a gente joga esses cursores mais lá pra dentro, assim, pra não ficar muito na beiradinha aqui atrapalhando. Pronto. Aí, agora a gente vai fechar, então, essas caixinhas de leite, gente. Aqui, ó. Primeiro, a gente vai marcar aqui o fundo, ó. Alinha bem aqui assim, nas laterais. E aqui no fundo, a gente dá um piquezinho só pra marcar o meio, tá? Do outro lado também. Aí, aqui a gente vai unir, ó. Esse piquezinho que a gente deu, bem com o meio dos dentinhos ali do zíper, tá? Ó, vai ficar um biquinho sobrando? Vai. A gente corta fora, não tem problema. O importante é ficar alinhado aqui, tá? O biquinho com aquele... O pique que a gente deu com os dentinhos do zíper, tá? Aí, a gente vem com aquele nosso puxadorzinho que a gente fez, né? E coloca bem ali no meio, com essa parte dobradinha virada lá pra dentro, ó. Coloca bem aqui no meio. Pra gente costurar tudo junto. Aí, aqui eu vou colocar uns clipezinhos pra não sair do lugar. Aí, a gente vai passar uma costurinha de um centímetro, tá? Contando aqui da margem das pontinhas pra cima, tá? Um centímetro. Ó, assim. Daí, a gente corta esse excesso aqui de coisarada aqui, né? Pra ficar retinho. Aí, aqui eu gosto de dar uma seladinha ali na parte do zíper, ó. Que é de nylon, né? Só pra não desfiar. Aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Prontinho. Aí, agora a gente vai pegar aquelas tirinhas de 17 por 5. E vamos fazer só o acabamentinho aqui dessa costura, tá? Então, aqui é bem simples, ó. Vai pegar assim pela parte, assim, de cima mesmo, tá? E vai centralizar aqui, ó, bem no meio. Deixando um pouquinho pra cada lado. E bem na beiradinha aqui, ó. Alinha bem, tá? Bem na beiradinha. E aí, vamos clipar isso aqui primeiro. E vamos passar uma costura de um centímetro também. Ó, vamos passar uma costurinha de um centímetro de margem, tá? Daqui da ponta do plástico até a outra pontinha, tá? Vai sobrar esse espacinho aqui pra cada lado de tecido. É isso mesmo, tá? Que é pra gente fazer o acabamentinho. Aí, feito isso, a gente vai trazer pra frente esse tecidinho aqui, tá? Aí, frisa bem aqui assim, ó. Aqui pode até tirar um pedaço. Não precisa ficar tão grande assim. Ficando uns dois centímetros, um centímetro e meio pra cada lado tá bom. Aí, tu vai dobrar aqui uma vez, ó. Assim, por cima do trabalho, tá? Assim, ó. Frisa bem também. Prende. Aqui do outro lado a mesma coisa. Aí, aqui, tu vai dobrar uma vez, ó. Vai dobrar uma vez isso aqui. Assim, tá? E vai dobrar de novo por cima disso aqui. Ó, pra tapar aquela costura ali, entendeu? Vamos fazer como se fosse um viés. Aí, pode tirar o clips, dobra e coloca de novo assim. Tá? Assim, ó. Aí, agora a gente faz o pês-ponto aqui, ó, na beiradinha. Em cima da outra costura que a gente fez, tá? Que daí vai pegar na frente e atrás. Que nem um viés, tá bom? Ó. Fica assim, ó, fica assim, de um lado e do outro também. Aí, agora a gente vai repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, deixa o direito assim virado pra cima. Centraliza bem isso aqui, ali na beiradinha, deixando um pouquinho pra cada lado de tecido, né? E passa uma costurinha aqui pra segurar. Uma costurinha de um centímetro. E tá prontinha, gente. Só desvirar. Vamos abrir o zíper aqui e vamos desvirar ela. Olha só, coloquei aqui umas miçanguinhas, né? De tererê. Que eu não consigo só concluir uma peça, né? Vocês me conhecem? Eu tenho que colocar um enfeite, um pendurucaio. Alguma coisa tem que ir a mais, né? Olha que peça incrível, gente. Fácil de fazer. Né? Bem prática. Pra usar, né? Muito prática pra usar. Olha que linda. Olha a de girassol. Adivinha qual que eu gostei mais? A de girassol, né? Que eu amo, de paixão. Se bem que essa aqui também tem um girassol, ó. Mas é mais discretinho, um pouco, né? E aí, qual que vocês gostaram mais? Coloquem nos comentários pra mim. A vermelha ou a verdinha? Qual que tu gostou mais? Então, era isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Que eu vou tentar responder a todas, tá bom? Muito obrigada a todas. Beijos e até a próxima aula.